DJ Vitinho 5 DJ Vitinho 5 Ô novinha eu quero te ver Bem longe de mim Tô sofrendo focinho Mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas Vem da pra Vem da pra Não quer mais saber de nada Ela só vive em baladar Acabou de ficar só lando a mão na boca Eu bumbum Vai bumbum Vai bumbum Ô novinha eu quero te ver Bem longe de mim, tô sofrendo focinho, mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas e elas venda pra mim Venda, venda pra mim Então chamo suas amigas e elas venda, 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 venda pra mim DJ Vitinho 5 DJ Vitinho 5 DJ Vitinho 5 Tum, dum, 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 quem mais sabe de nós é só que vem pra lá dar Que a boca fica só anda bom na mão no que é um E o bumbum, o bumbum que faz, tum, dum, dum, dum E o bumbum, o bumbum que faz, tum, dum, 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 dum Oh, novinha, eu quero te ver, bem longe de mim Tô sofrendo focinho, mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas e elas vem da praia Vem da praia Então chamo suas amiguelas Penda, 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 penda